Olá, olá, olá pessoal, bem-vindos ao canal VVE Concursos. Vamos dar início às questões da Lei nº 970, 2016, para o concurso da GCM de Teixeira de Freitas. A gente procura o material, gente, ainda não, tá? Hoje é dia 27, né, 27 de março. Eu conheci ontem, né, o material antes de ontem, e não tive tempo de terminar ainda, tá gente? Então, no próximo vídeo, eu creio, quando eu gravava vocês aqui, talvez eu tenha novidade, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, para as questões de hoje. Foram poucas, tá, porque eu passei esses dias muito ocupado, então gravei poucas questões hoje. Ok, vamos lá. Pois subinspetores serão servidores efetivos do cargo de guarda municipal e, durante o período que estiverem atuando nessa função, receberão uma função gratificada de, sobre seu vencimento básico. Então, qual é essa porcentagem, né, pessoal, de gratificação? 10 segundos é o tempo que vocês têm para pausar o vídeo, ele é a questão, e eu volto aqui com um gabarito. Não tava consigo voltar, tá, pessoal? Então, perdão aí, eu demoro. O gabarito da questão é a letra B, tá? A gratificação aqui, pessoal, é de 15%, tá, pessoal? 15%. Temos o artigo 15 da lei, né? Os subinspetores serão servidores efetivos do cargo da guarda municipal e, durante o período que estiverem atuando nessa função, perceberão uma função gratificada de 15% sobre seu vencimento básico, tá? Beleza? Questão de número 2. Vamos à leitura. Compete ao corregidor da guarda municipal, juntamente à Procuradoria Geral do Município, exceto... Vamos lá. É, vamos lá, vamos lá. Letra A. Assistir à administração municipal nos assuntos e questões disciplinares dos servidores da guarda municipal. Bem, manifestar-se quando solicitado sobre assuntos de natureza disciplinar que devem ser submetido à apreciação do secretário municipal de segurança com cidadania. C. Dirigir, planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades correcionais, assim como distribuir os serviços da corregidoria na guarda municipal. E a letra D. Apresentar ao secretário municipal de segurança com cidadania propostas que são referentes à legislação efetiva, orçamento, formação e aperfeiçoamento das guardas municipais, bem como dos programas, projetos e ações a serem desenvolvidos pela GCM, tá? Qual o item está incorreto? Qual o item aqui não faz parte, né, das competências do corregidor da GCM? Voltei, pessoal. O gabarito da questão aqui é a letra D, tá? Essa aqui não faz parte do corregidor da guarda, tá? Faz parte da competência do diretor da GCM, tá? Entre elas tem apresentar ao secretário municipal de segurança com cidadania propostas referentes à legislação efetiva, orçamento, formação e aperfeiçoamento das guardas, bem como dos programas, projetos e ações a serem desenvolvidos pela guarda municipal. Tá, gente? Então, fechou aí? Vamos lá. Próxima questão e a última de hoje. Compete ao diretor da guarda municipal, dirigir a guarda municipal, na sua parte técnica, administrativa, operacional, assistencial e disciplinar, e em especial nos seguintes aspectos, exceto letra A, orientar a distribuição dos recursos humanos e materiais, tendo por objetivo o alcance da otimização, o aprimoramento das atividades a serem desenvolvidas, conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Segurança com cidadania. B, intermediar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina e instruções de serviços em geral, cuja execução cumpre-lhes fiscalizar. Letra C, manifestar-se quando solicitado em processos administrativos que visem sobre os interesses da guarda municipal. E a letra D, receber toda a documentação destinada à guarda municipal, decidindo conforme sua competência e opinando quando solicitado nas questões que dependam de decisões superiores. Pause o vídeo, responda a questão e eu volto. Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra B, tá? A letra B é o nosso gabarito. Artigo 18, compete ao diretor adjunto da guarda municipal. Pessoal, então essa é a competência do diretor adjunto, tá? Entre outras aí, tem a de intermediar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina e instruções de serviços em geral, cuja execução compete-lhe fiscalizar. Beleza, pessoal, então? Finalizamos por aqui o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe like, comente, compartilhe. Eu recomendo a vocês, vocês sabem que a maioria dos seus concorrentes, eles não dão a mínima para as leis de um município. Isso mesmo, pessoal. Por que o que pareça, a maioria das pessoas só faz uma leitura da lei orgânica, do regime interno e do estatuto. Com isso, a chance de aceitar uma questão à prova é mínima, tá? Porém, com os materiais aqui, você tem uma chance muito maior dessas questões, tá? Porque ao invés de ler, o material geral é o suficiente. Você fazendo e refazendo as questões, se cair algo na prova, você vai lembrar do material, tá? Então é isso aí, pessoal. Estou aqui para ajudar vocês a passar no concurso, dando aquele ponto onde ninguém se importa, tá? Pessoal, você não acha vídeo aí na internet, é muito difícil. Já se eu fico muito com isso. E hoje estou aqui ajudando vocês a passar no concurso, tá? Com fé em Deus. Tchau, tchau.